Alice, no país das barbaridades, nada é tão ruim que não possa piorar. Terra Brasil Notícias, STF retoma hoje o julgamento que pode descriminalizar porte de droga para consumo pessoal. Ministro, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, já deu o seu voto e no seu voto ele disse, Nani, obrigado, que as pessoas deveriam poder, né? Pode subir, por favor, Thiago. Ele disse o seguinte, no voto o ministro Alexandre de Moraes, vota pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O ministro do STF propôs que cada pessoa possa carregar até 60 gramas de maconha e plantar até 6 pés da droga em sua casa. Esse é o voto do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Deputado Sanderson, dá para aumentar um pouquinho, Thiago, por favor? O Thiago vai aumentar um pouquinho aqui, para a gente poder ler, vamos lá. Eita, beleza, já consigo, Thiago. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados enviou ofício ao STF, pedindo a retirada de pauta da ação que julga da descriminalização do porte de drogas, até ocorrer audiência pública que irá tratar dos reflexos do assunto no âmbito da segurança pública brasileira. A Comissão pede ao STF que retire julgamento do porte de drogas de pauta. A descriminalização do porte de drogas, diz o deputado Sanderson, seria um desastre. Quanto maior o consumo de drogas, maior será a traficância, que tem relação direta com mais de 60% dos homicídios no Brasil. Ok, irmão? É essa aí a parada, vamos para frente aí. UOL Notícias, Leonardo Sakamoto, de novo aqui, o repórter do UOL, que deve gostar de uma ervinha do capeta. E ele diz assim, descriminalizar drogas é remédio contra chacinas policiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. De novo, os três estados, você está vendo aí, está em evidência. Conexão política, Zanin toma posse no STF e assume processos importantes para o governo Lula. É isso aí, Revista Oeste. Toffoli, o amigo do meu amigo, o amigo do amigo do meu pai, né? Anula provas da Odebrecht contra Sérgio Cabral. É isso aí que você está ouvindo. Milton Yamaguchi, Deus abençoe você. Terra Brasil Notícias. O ministro do STF, absolve preso, acusado de tráfico por entender que guarda municipal não é polícia. Atenção a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. O cara estava na rua em atitude suspeita. A GSM, a guarda municipal, abordou o cara. Entrou na casa dele sem mandato. O cara não tinha nada em mãos. E eles entraram e pegaram uma grande quantidade de entorpecente dentro da casa do cara. O juiz considerou a abordagem ilegal porque não existia nenhum tipo de suspeita. O cara não portava nada. A invasão de domicílio, né? Então é invasão, portanto, ilegal. E assim anulou todo o processo. E quando o mandador, né? E quando ele, no seu julgamento, deferiu ali, escreveu a sua sentença, ele disse que as atribuições da guarda municipal não são prender e caçar traficantes. Que as funções da guarda municipal são delimitadas por lei. Berger Brace, Deus abençoe. E uma delas não é prender drogas e nem prender traficantes e nem abordar pessoas na rua sem essa função. A função da guarda municipal é prender pessoas no Covid, a mando dos prefeitos, né? Aliás, eu espero que você não tenha esquecido os prefeitos. Antes da eleição para prefeito, eu vou relembrar aqui todos os prefeitos importantes que mandaram prender pessoas no tempo do Covid. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou passar. Se eu estiver aqui, claro, né? Entendeu, irmão? Então, cada um tem aí o seu discernimento. Alice no País das Barbaridades. Flávio Dino entrega imagens de circuito interno à CPI do 8 de janeiro após autorização de Moraes. Será que eles vão conseguir identificar Hélio Biaçon? Eu os abençoe você. Vão conseguir identificar aquelas meninas de Bonela? Será que os nossos deputados vão identificar aquela menina de Boné, parente da presidente que estava lá? Será que eles vão identificar nos vídeos? Vamos lá. Alice no País das Barbaridades. Jéssica, obrigado. Loredano, Deus abençoe. Vou olhar. WhatsApp. Aprovada a convocação do fotógrafo da Reuters. Uh! Notícia boa. Que foi testemunha ocular de um crime e ainda pediu para repeti-lo. Ele tem muito o que esclarecer para a CPMI e para o Brasil. Lembra o repórter que estava tirando foto, filmando o cara quebrando a porta? Aí o cara não quebrou, chutou adequadamente. Ele mandou o cara chutar de novo. Lembra o cara? Né? Então, esse cara... Hã, irmão? Esse cara... Ele foi convocado e ele vai ter que dizer quem convidou ele para ir lá. Boa tarde, irmãos. Adriana, Maria. Alice, Andressa Paz. Deus abençoe você. Obrigado. No País das Barbaridades. Hoje a reta aqui, hein, reta? A empresa aqui. TCU decidiu nessa quarta-feira a arquivar o pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha. Furtado para suspender o salário de quase 40 mil reais pagos ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Partido Liberal. Ora, Brasília. TCU arquiva processo que pede suspensão do salário do Bolsonaro no PN. Já sacou, né? Já sacou com o Vampire. O Vampire está voando na área, né? Já sacou, né? A trombeta. Flávio Bolsonaro entra com representação no Conselho Nacional do Ministério Público para que os procuradores, Annelise e Valente, Deus te abençoe, que perseguem a Jovem Pan, possam ser punidos. Terra Brasil Notícias. Marielle Franco, tão usada politicamente pela esquerda, começa a ser esquecida pela mídia após delação. Panam Post. Molusco permite pesca ilegal de barcos chineses em águas próximas ao Brasil. É Oriana Rivas, é isso, Tiago, o nome da repórter? Está escrito embaixo ali, 1º de agosto de 2023. Oriana Rivas. Rivas. Oriana Rivas é o nome da repórter, ela diz assim. Que o Molusco voltou à presidência do Brasil. Obrigado, Tiago. Voltou à presidência do Brasil com um discurso ambientalista, mas parece olhar para o outro lado diante de uma realidade como a pesca indiscriminada de uma enorme frota financiada pelo regime chinês que se tia às costas de quase toda a América do Sul e os seus países. A ilha de Marajó, no estado do Pará, é até agora a área brasileira mais afetada, segundo o seu prefeito. Eu sabia disso, irmão? Que tem barcos chineses pescando na costa brasileira já autorizado pelo cara aí, segundo essa moça? CPI das ONGs. Uma dualidade de poder entre ONGs e o Estado brasileiro. Em entrevista à TV Senado, o presidente da CPI das ONGs expõe os fatos já apurados pela comissão, deixando as claras que as ONGs imperialistas já dominam grande parte da Amazônia. Vamos lá? Criado por Bolsonaro, governo Molusco quer proibir liberdade de trabalhador sacar FGTS. Tirar o direito do povo sempre foi a prioridade de todo governo socialista. É, irmão, tá aí na página da deputada Sílvia Waiapi. Eita! Vale verdade! Já peguei a pipoca. Quem torce pela briga? PSDB não fará parte do atual governo federal comandado pelo PT em nenhum cargo de comissão sob nenhum protesto, segundo eles. Agora, escuta isso aqui, essa notícia. Manuela Dávila, tá aparecendo a Manu de novo, hein? Lembra da Manu? Hein, lembra da Manu? Pastor, já deu notícia com a Manu, hein? Manu Dávila conversou por nove dias com hackers, com hacker Walter Delgatti. É isso aí, meus irmãos. Agradeço a vocês, tá? Por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhem ao máximo de pessoas. Você viu essa notícia forte, essa palavra muito forte. Então, assim, vá lá, comente, divulgue, convide mais pessoas, porque isso vai nos ajudar. Eu sei de toda a situação que o Brasil está vivendo, mas só Deus, nesse momento tão difícil, né, que pode transformar toda essa situação. Então, peço a vocês, não se esqueça, deixe seu like, porque o seu like é muito importante. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.